Esse evento é de extrema importância, porque ele reafirma a política do nosso governo de tolerância zero com qualquer tipo de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. E hoje, especificamente, nós estamos aqui para reafirmar a nossa crença e convicção nos direitos humanos das crianças. Portanto, nós queremos uma sociedade livre de violência com as crianças, livre de pedofilia, livre de abuso sexual, livre de abuso doméstico. E é com esses eventos, em parceria com o Siga Bem Caminhoneiro, que nós conseguiremos avançar. E eu tenho certeza que tem muita luz no fim do túnel.